Esse caso estão falando que é o novo Jeffrey Epstein, isso mesmo gente. Um famoso foi preso lá nos Estados Unidos, está na cadeia e ele pode pegar prisão perpétua. E aí é o que está pegando muito, é que lembra muito aquela questão do Jeffrey Epstein. Vocês lembram que nós falamos tanto sobre esse cara? Jeffrey Epstein que ele tinha a sua ilha particular, o seu avião que tinha o apelido Lolita Express, onde muitos políticos famosos, onde muitos famosos de Hollywood, do meio musical, entraram nesse avião, foram até a sua ilha mais de dezenas de vezes. E essas pessoas até hoje não deram muita explicação. Jeffrey Epstein foi preso e acabou tirando a própria vida, supostamente, dentro da cadeia, numa cadeia de segurança máxima, lá em Nova York. E o detalhe é que no exato momento em que ele fez isso, as câmeras estavam desligadas, porque é uma cadeia de segurança máxima. Então ela é totalmente monitorada, inclusive as células, as células têm câmeras em todo quanto é lugar. Mas naquele exato momento o sistema não funcionou. Agora, Puff Daddy, ele é mais conhecido assim, mas também como Diddy, alguma coisa assim. Esse cara, o rei do hip-hop americano, ele está preso, famosíssimo. E agora, que pode pegar prisão perpétua, será que ele vai abrir o bico? Será que vai dar tempo dele abrir o bico? Essas são algumas perguntas, alguns dos questionamentos que nós devemos fazer. Mas eu vou te contar aqui o que está acontecendo durante esse vídeo. Então fica até o final, compartilhe, dê um like e se inscreva no canal. Combinado, gente? E só um recado rápido, se você escanear esse QR Code que está aqui, você vai para o meu WhatsApp e lá eu vou começar a te ensinar o que eu coloquei hoje em prática na minha vida, que é trabalhar pela internet. E eu rodei o mundo, 17 países em apenas um ano e continuei trabalhando, ganhando real e dólar. Então escaneia aqui ou clica no primeiro link na descrição, tá? Esse aqui é o rapaz. Você já deve ter visto ele por aí, em algum lugar, provavelmente, né? O rosto dele, em alguma campanha, aparecendo com algum cantor ou outro famoso que você goste. Ele fez várias aparições nisso, parcerias. Um amicíssimo do Jay-Z, logo em extensão também a sua esposa Beyoncé, por exemplo, né? É um cara que estava sempre ali nesse miolo. E o que ele fazia? Ele fazia grandes festas, era o rei das festas. Muitas e muitas festas, né? E com isso vinha toda a elite, praticamente, ali, musical. Muitos políticos também participaram, mas muito esse mundo de artistas, de Hollywood e de música. E as acusações são contra ele, especificamente. Ainda não tem contra outras pessoas, mas a pergunta que fica. Ninguém viu o que ele estava fazendo? Porque ele é acusado de tráfico sexual, de vários tipos de abuso. Então, ninguém viu aquilo? Tudo isso acontecer em festas e ninguém fez nada? Então, são perguntas que nós devemos fazer. Olha só a matéria do Metrópolis aqui, pra gente entender. O rapper e empresário americano, Sean Diddy Combs, de 54 anos, foi preso na última terça-feira em Nova York, após uma longa investigação que resultou em acusações graves, como essa questão, né, de tráfico sexual, associação criminosa e promoção, né, dessa questão de vender o corpo, né, vamos dizer assim. Algumas palavras eu vou ter que mudar aqui, tá, gente? Por causa do vídeo aí. Também conhecido pelos nomes Puff, Puff Daddy, ele é uma das figuras mais influentes do hip-hop e acumula três prêmios Grammy. O mais importante reconhecimento da música mundial. Os processos, nos processos judiciais, ele é descrito como um predador sexual violento. Olha isso. Ele teria usado álcool e drogas pra submeter as vítimas aos abusos. Suas residências foram alvos de busca por agentes federais ao longo deste ano. Então, veja, ele fazia isso com suas vítimas. Aí volta a pergunta, ninguém que estava nas festas viu? Vamos presumir a inocência, né, porque é assim que funciona, né, presumo a inocência. Então, não viram? Aí, se a gente for mais a fundo nesses questionamentos, será que outras pessoas participaram disso? Os abusos teriam sido filmados, então tem vídeos. Segundo o promotor Damian Williams, quando ele não conseguia o que queria, ele recorria à violência, chutando, arrastando as vítimas, às vezes pelos cabelos. O caso ganhou destaque em 2023, quando sua ex-namorada cantora Cassandra Ventura, conhecida como Cassie, o acusou de drogá-la e submetê-la à coerção física por mais de uma década. Ele também, ela também alegou, né, que ele praticou essas violências também com ela, né, sexual. Um vídeo divulgado em maio, gravado por uma câmera de segurança em um hotel de, em 2016, mostra um músico agredindo e arrastando Cassie pelo cabelo para impedir que ela saísse do quarto. O caso de violência doméstica foi encerrado com um acordo fora dos tribunais, mas a partir daí, outras denúncias começaram a surgir, tá vendo? Em dezembro do ano passado, uma mulher afirmou que foi vítima, né, de uma violência desse tipo sexual, aos 17 anos com a participação dele, né. Apesar das acusações, ele se declarou inocente em sua primeira aparição no tribunal. No entanto, o juiz Andrew negou a proposta de fiança de 50 milhões de dólares. A próxima audiência está marcada para o dia 24. Então, até lá, ele vai continuar preso e sob vigilância especial por risco de tirar a própria vida. Se condenado, ele pode pegar a prisão perpétua. Gente, então peça atenção aqui. O risco, já está dizendo ali, é um risco de perder, de tirar a própria vida. Normalmente, esses casos terminam assim. Ainda mais quando são pessoas muito influentes, muito mesmo, né. E que, nesses casos, tem muita gente graúda que teve contato, né, que participaram das festas, foram nos lugares e tal. Normalmente, é isso que acontece, né. Então, ele é um cara que promovia essas festanças e tal. E você pode ver que na própria matéria aqui fala que ele tinha uma relação de amizade e respeito mútuo com o Jay-Z e Beyoncé. Ao longo dos anos, eles foram vistos juntos em vários eventos e colaborações na indústria da música. Então, né, essas investigações, será que vão avançar de uma forma profunda? Porque se for de uma forma muito profunda, talvez tenhamos aí o Epstein 2.0. Essa é a realidade. Então, Hollywood e a indústria musical, eu acho que está em pânico com o que está acontecendo. E que talvez esse cara, por enquanto, ele está se declarando inocente para tentar sair das, como eu posso dizer, das acusações e sair livre totalmente. Mas pode chegar um momento que seja proposto um acordo de redução de pena, de não sei o que lá, para que ele fale. E ele falando, aí, meu amigo, Hollywood pode desmoronar se comprovado for que outras pessoas tiveram participação. Porque eu volto à pergunta. Esse é o questionamento do vídeo. O cara fez isso em tantas festas que ele fez, que ele deu, né? Tantas famosos participaram. Ninguém viu nada nunca? E quem são essas outras pessoas que, na acusação ali, diz que participaram de tais atos? Né? O bicho está pegando. Deixa a sua opinião, se inscreve no canal, ative as notificações, tá bom? Para você não perder os próximos vídeos. E lembrando, então, gente, ó. Em um ano, eu viajei 17 países. Isso mesmo. Inclusive, temos nosso canal Latrilha Global, que você pode conferir tudo isso. E nós viajamos e continuamos trabalhando pela internet. Ganhando em real e em dólar. Então, se você quer aprender como ter liberdade financeira e adquirir essa vida, né? Consequentemente, essa liberdade geográfica. Clica no primeiro link na descrição que eu vou te ensinar como. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.